3Z, Maurício Barros, Magno Nunes e você. Olá, bem-vindo ao 3Z. A gente vai falar hoje do próximo adversário do São Paulo na Copa Sul-Americana, Academia Puerto Cabello. Que time será esse, hein? É da Venezuela. Antes de começar, por favor, compartilhe, curta, se inscreva no canal, faça tudo o que for preciso para divulgar o trabalho do 3Z. Já vão receber aqui na nossa sala, no nosso estúdio, Magno Nunes, grande fundador do 3Z. Magnão, tudo bem? Olá, Maurício, você que está ligado aqui no 3Z. Time que tem cabelo, é comigo, hein? Eu não tenho muito cabelo, não. Eu tenho barbejo. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. É um time que pouca gente conhece, né? Acho que é a logística chatinha também do São Paulo. Tem o Tolima também, que é uma logística meio complicada, mas acho que a do Porto Cabello deve ser pior ainda. Então, é desses times aí que a gente tem que tomar cuidado, né, Maurício? Time que você não conhece muito, aí os caras vêm solto, vêm leve e aí pega a gente ali de calça curta. Mas a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Academia Puerto Cabello agora. E eu vou chamar aqui um especialista, ele que tem um canal no YouTube muito bacana, que presta um enorme serviço para o futebol, para o conhecimento, para a cultura latino-americana, que é o Josa Novales. Josa, que prazer ter você aqui, tudo bem? Oi, meu amigo Maurício, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos falar do São Paulo. Vamos falar do Porto Cabello, que é um time bastante desconhecido aí, né? É um time que já tem um mundo muito curioso, né? Muito curioso o time, né? Gente, que time é esse? É motivo de piada aqui no... Para aqueles que eu conheço, nas redes sociais é motivo de piada, né? Na Argentina também, o pessoal costuma brincar muito com o Porto Cabello, que é um time... É um time que joga um futebol hoje bastante surpreendente, bem interessante para o contexto do futebol da Venezuela, né? É um time que não chama academia do nada, é um time que busca trabalhar bastante a questão da formação de base. É um time que tem feito, ele e outros times da Venezuela, aquela chamada peneira itinerante, né? Que vai às comunidades carentes de base para fazer peneira, né? Então, no sábado... No sábado, eu vou numa comunidade carente, aí eu levo toda a minha estrutura para fazer uma peneira lá. Aí, no outro sábado, eu vou numa outra comunidade carente, né? Em geral, até os vários pequenos jogadores ali, os jovens, né? De uma comunidade que não foi atendida, vão para aquela comunidade também para tentar participar da peneira. E alguns desses jogadores que chegam para a Academia Porto Cabello, alguns não, os jogadores que chegam, né? O clube, embora os clubes da Venezuela não tenham dinheiro, os clubes da Venezuela tendem a fazer um programa, tem um projeto social muito interessante de inserção na comunidade, né? Então, ajudando as famílias desses jogadores, ainda que jovens, tá? Ainda que sejam só jogadores da base, então o clube sustenta bastante essas famílias aí, mesmo sem saber se os jogadores vão virar realmente jogadores de verdade, né? Então, o Porto Cabello é um dos grandes destaques desse tipo de trabalho hoje na Venezuela, assim como o cara bobo também é, e assim como a equipe do Caracas foi durante um bom tempo aí também. Então, é um time de nome esquisito, mas que hoje está jogando o fino da bola lá no contexto do futebol da Venezuela. Na semana que saíram os grupos, o Porto Cabello estava sete jogos, sete vitórias no campeonato venezuelano. Falei, pronto. Era só o que faltava. A gente pega o time venezuelano e pega logo o Bayern de Munique da Venezuela. Mas, assim, não é um time que tenha um futebol exuberante e tudo mais. É como você disse, é um time que preza aí, é muito para a questão da comunidade, de garimpar os jogadores. Então, a gente fica sempre naquela preocupação. É uma equipe que pode ser o divisor de águas desse grupo? A equipe da Venezuela, ela tem sido notabilizada nas competições sul-americanas por um desempenho físico que beira o escândalo, que termina o jogo e o jogador, às vezes, deitado em campo, ali de tão cansado. Isso tem acontecido bastante já há três temporadas. Quando teve, por exemplo, a volta da pandemia, os times venezuelanos tiveram muita dificuldade para voltar, porque os protocolos que permitiram a volta do futebol da Venezuela foram absurdos, foram muito rígidos. Jogadores, por exemplo, não conseguiram treinar. O técnico pegou seus jogadores ali na semana, teve uma conversa com os jogadores, não sequer se aproximavam e jogadores tiveram contato mesmo, se aproximaram mesmo quando eles foram para o jogo. Não tinha a menor condição física. O que se via em campo eram jogadores lutando até o fim, a ponto de terminar jogo ali com jogadores com dificuldade de respirar. Elas têm tido uma entrega impressionante ali dentro de campo. Elas têm problemas. A gente olha, por exemplo, os estádios da Venezuela. Você tem, geralmente, estádios vazios, não são estádios muito cheios. A conexão com a torcida nem sempre é das melhores, porque também tem aquela questão dos estados muito, que a torcida fica muito longe. Acho que isso tudo aí precisa ser revisto no futebol da Venezuela. Agora, a equipe do Porto Cabeixo, a equipe que teve esse trabalho aí de montagem muito bom, a equipe que você falou de sete jogos, agora já são oito jogos com oito vitórias, tá? Oito vitórias, 19 gols feitos, né? Mais de três gols de média aí pro jogo, né? E apenas um gol em toda a temporada, toda a temporada. Apenas um gol, sofreu apenas um gol. Então, o que acontece é o seguinte, quando você olha para o contexto do futebol da Venezuela, você percebe que os times realmente são muito frágeis, se comparados aos times brasileiros. Mas há muito tempo eu não vejo na Venezuela um time que seja tão superior na Venezuela aos outros como está acontecendo agora. Esse cenário é absurdo. O futebol da Venezuela, eles têm se destacado pelos técnicos, pela questão do técnico, se preocupar muito com o aspecto defensivo. Em geral, eles, na canteira, têm se preocupado muito em revelar jogadores mais defensores ou volantes ou zagueiros do que propriamente atacantes, né? Porque a preocupação com a defesa tem sido muito forte lá no futebol da Venezuela hoje, de qualificar o jogo defensivo, né? Mas nem sempre têm conseguido isso. A gente olha aí ao longo das últimas temporadas, nem sempre essas equipes conseguem ter grandes posturas defensivas. A Academia Poito Cabeixo, ela consegue ter. É um time que ela não solta gols. Ninguém faz gol nesse time. É claro que o Poito Cabeixo pode fazer a diferença para o São Paulo, para o Tolime, para o Tigre, né? Ele pode até ser configurado como saco de pancada desse grupo aí. Essa equipe do Poito Cabeixo pode, né? Eu acho que corre o risco até de ser. Mas, quando a gente olha para o contexto do futebol da Venezuela, a gente precisa falar. Nunca teve nada parecido. Há muito tempo. É assim, nos últimos dez anos, eu nunca vi nada. Nos grandes momentos do Caracas, eu nunca vi nada parecido. Nos grandes momentos do Tátira, eu nunca vi nada parecido. Eu não vejo. É o melhor time venezuelano que você viu jogar, Józ, é isso? É o melhor time venezuelano mais bonito, mais ofensivo, organizado. Você está falando em todos esses termos de talento individual e também de capacidade coletiva. Exatamente. Só que é um time, né? Que é um time que ainda não teve a devida testagem, né? Mas é um time que sabe, e contra o São Paulo, deve jogar, por exemplo, com uma menor posse de bola, cedendo a posse de bola para o São Paulo. É assim que eu presumo que essa equipe vai jogar contra o Tricolor. E, nesse caso, vai tentar buscar esse jogo de contra-golpe para chegar à frente ali, à área do São Paulo, com rapidez. Em teoria, para mim, é o time que é o mais fraco do grupo, sim. Qual que é a grande atenção que o time do Rogério Ceni tem que ter para não cair na armadilha dos caracóis, dos cabedios deles? Olha, o São Paulo tem que percar essa velocidade que eles impõem, sobretudo no contra-golpe. É uma equipe que tem ali jogadores experientes, mas tem jogadores jovens. Os jogadores jovens são muito rápidos. Você tem uma chegada muito acelerada, do meio de campo até a área do adversário. Você tem uma chegada muito forte, muito rápida, com aceleração e também com contingente. Você tem ali contingente, muita gente chegando, né? E, ao mesmo tempo, você tem a qualidade de um jogo bem construído e que tem tido um bom funcionamento, um bom desempenho, que apresentaram um bom desempenho. Então, na verdade, acho que o cuidado que o São Paulo tem que ter aí é com essa agilidade com que eles pegam essa bola e acelera e chegam rapidamente ali à área dos seus adversários. Tá, e esse, então, é o adversário Academia Puerto Cabedio. E nós estamos carecas de saber que o São Paulo tem dificuldades contra times que vêm sem grandes pretensões e se fecham dentro do Morumbi e, às vezes, marcam um gol. Joga Novares, foi um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Você que é um especialista em futebol latino-americano e tem um canal super legal, vai lá, visite você. Também o canal do Josa, se inscreva, que vale muito a pena. Valeu, Josa. Grande abraço. Abraço. Abraço para vocês, abraço para os amigos. Muito bem. A gente, então, ouviu aí o resumo, a análise de mais um adversário do São Paulo Futebol Clube na Copa Sul-Americana. De novo, clique no like, porque o like é o nosso pagamento. Se você deixar o like, a gente vai se sentir. Pô, o vídeo está legal, o vídeo está bacana. Você vai compartilhar o link do nosso vídeo também com os seus amigos. Vai falar, olha, tem análise dos adversários do São Paulo na Sul-Americana, lá no 3E. Vê lá que os caras levaram um especialista para falar sobre isso. Você vai comentar aqui também, para a gente poder conversar. O nosso canal é feito pelo diálogo. Então, se você comentar, a gente vai te responder. A gente vai bater um papo com você. Está certo? Lembrando que todos os jogos do São Paulo, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, você acompanha aqui no 3E com a narração de Magno Nunes, os comentários de Maurício Barros e você na nossa audiência. Até a próxima. 3E Maurício Barros, Magno Nunes e você. 3E